Fala galera, beleza? Aqui é o Dilber, vamos continuar o nosso gameplay de Nair Automata, o último episódio que a gente parou aqui, então bora. Nesse episódio aqui, o que a gente vai fazer? Vamos voltar aqui pra nossa nave. Aí, beleza. Aqui era uma das coisas que eles tinham falado, que a gente tinha que voltar lá pro bunker. E daí a gente vai continuar o nosso gameplay e as missões. Cara, a gente já evoluiu bastante, fizemos bastante coisa no último episódio. Pegamos vários itens, ganhamos bastante grana, então vamos que vamos, meu. A gente tá conseguindo evoluir aqui. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa aquele like pra dar aquela força, beleza? Vamos que bora. Aí tá passando um report, falando que a humanidade tem que fazer um plano e tal. A próxima missão é pegar uma informação sobre Pascal. É, subi, entendido. Vai ter que ir lá pra Vila do Pascal de novo. Vamos subir, pegamos, recebemos dois e-mails, quer dizer. Acho que tinha um baúzão aqui, será que ainda tá aqui? Não. Cara, eu quero entrar na sala da... Pô, tem um negócio lá em cima, velho. Aqui na esquerda... Ô caramba. Lá em cima não, aqui na esquerda tem um... Tem um símbolo de missão, hein? Tem que entrar aqui, ó. Vamos subir, vamos ver o que que tem lá. Eu vou usar o transporte... Transporter. Aqui, vamos ver. Subi com o soldado, 16D. O que que ela quer? Aceitar o pedido, mas eu não sei o que que é ainda. Vamos ver. Ah, quer achar o black box dela. Memento, accept. Deixa eu ver. Ah, não dá pra olhar o mapa que a gente tá na nave. Então dá pra ir por aqui. Acho que é pra achar o black box dela, é isso. Black box é... É onde tá a memória dela. Eu vi que tem mais um ponto aqui dentro da nave, pessoal. Vamos seguir esse ponto também. Pra gente ver o que que tem pra fazer. Não, mas o ponto tá girando. Eu giro, o ponto tá girando junto. Que palhaçada é essa? Aqui é a sala da 2B? Não, é da 8B. Aqui é o terminal. Deixa eu vir aqui no terminal. Porque tem um cara que tava vendendo coisas. Vamos ver se ele ainda tá vendendo. Vamos ver... Tá aqui. Comprar. Ah, ele vende a mesma coisa que a gente tem... Aqui é pra fazer upgrade no pod. Tem que pegar esses Powered Up Part S. Aqui é pra fazer fusão. E aqui é pra vender. Tá, então por enquanto aqui também não tem nada, pessoal. Vamos continuar. Então a gente tem que ir lá na... Na Vila do Pascal pra... Conseguir mais algumas informações. Vamos lá então, né? Cara, tem um ponto vermelhinho ali no mapa, mano. 2C, 5O. Vamos ler o e-mail que a gente recebeu? Operador, comandante... De Cass Fish. E Pascal Information. Ela é permitida ter emoções. Acho que é isso. O que ela tá falando. O que ela tá falando? Tá, tio B só dando pancada nele, véi. Vender algumas coisas aqui, eu acho, hein? A gente tem muito desse daqui, hein? Essa dá mil, cara. Essa aqui é boa, mas por enquanto não. Tá, então é o seguinte. E deu ali, pessoal, que a gente completou uma missão. Deixa eu ver as missões que estão ativas. Apareceu outra do Memento. Morreu na fábrica abandonada. Tem que voltar lá na fábrica abandonada. Tem que voltar lá na fábrica abandonada. E essas unidades aqui desertaram. Tem que achar elas também. Então tem mais missões pra... Pra fazer. Vamos lá. Vamos aqui pro campo de resistência. Aí lá no campo de resistência eu consigo ver o mapa. E pra onde que a gente tem que ir. Caramba, mano. Alguns robôs desertaram lá. Que doideira, véi. Da hora. Pessoal, já se inscreve no canal e deixa um like, por favor. Pra dar aquela força, hein? O like de vocês e a inscrição ajuda demais aqui o canal. Ó, da hora. Tá fazendo carregamento aí. Sinal vital, inicializando. Da hora demais. Preparação pra combate. O operador tá chamando a gente. Transmissão é classificada como level 5. Um grupo de Yohas e tal. Ah, tá. Que desertaram. É esse aí. Tem que achar eles. Tem que achar eles. Tem que achar pra não se machucar, certo? Beleza. Lembre-se desertando. O Pod tá falando alguma coisa. Certo. Beleza. Vamos falar com isso daqui? Tá. Tem que achar lá quem desertou. Nossa. O que que é isso daqui? Pidstar. Eu acho que tá aqui, hein? Ali é a fábrica. Vamos ali pra fábrica primeiro? Factory entrance. Então vamos lá pra fábrica. Aqui transporte. Aqui, ó. Entrada da fábrica. Que a gente vai ter que achar alguma coisa lá na fábrica. Ah, o black box da... Da outra android. Cara, que treta, mano. O jogo. Beleza. Tá carregando. Pessoal, lembrando que eu tô jogando no PS5. E tô gravando aqui em 4K pra... Pra gente... Pra ficar muito louco aqui o jogo, hein? Certo. Pô, deu um update ali nas mensagens. É isso? É isso? Era aqui que era pra vir, certo? Deixa eu ver aqui de novo, pessoal. Que esse jogo aqui é cheio de... De tramóia. Será que é aqui? Tomara que não tenha muitos inimigos. Eu tô no nível 24. Daqui a pouco a gente chega no 25. Vamos lá. Eu tô na fábrica. Tenho que achar o corpo. Aqui tem um item. Se tá aqui... Pra acender a luz. Tem um esquema pra acender a luz. Pronto. Luz acesa. O corpo não tá aqui. Eu nem lembro onde tá o corpo. Teremos que encontrar. Impressão minha, eu tô vendo uma escada ali. Tem uma escada mesmo. Aqui continua fechado. É, vamos ter que dar uma varredura em tudo aqui. Cara, eu tô achando que o corpo... Vai, minha filha. Sobe. Eu tô achando que o corpo tá lá no começo. Tô achando... Olha o bicho morto aqui. Ah, a gente tá muito forte. Não tem nem comparação. Esses aqui foram os primeiros que a gente encontrou. Olha, cara. Eu coloquei o negócio de correr rápido. Olha como a... Olha como a gente tá rápido, velho. Vai, minha filha. Liga o turbo aí, vai. Acertou ainda, que mentira. Aqui tinha um corpo que eu lembro. Drop rate mais um. Caramba, mano. O bicho deu um upgrade nele. Tá no level 10. Vamos pra cá. Eu acho que tá lá no começo o corpão. Tá, pra voltar acho que é aqui. Certo. Ah, meu filho, não vou lutar com você, não. Isso, vamos descer. Vou pegar um corta-caminho aqui. Vamos descer pra cá. Descer aqui. E aqui. Pula aqui. Eu acho que tá bem ali, ó. No começo. Não tá aqui. Não tá aqui, cara. Cara, que mentira, velho. Achou, ó. Negativo. Black Box tá quebrado. Vamos ver o que vai dar aqui pra gente. E aí? Escape Plan. Plano de escapar. Violação detectada, tal. Depois tem o que... Beleza, tem o que entregar lá pro... Tem o que voltar lá pro bunker pra entregar isso daí. Tá, agora o que que eu vou fazer? Deixa eu ver pra onde que a gente vai. Ah, esses negócios dentro da fábrica. Nem sei como pega, cara. Tô fora. O esquema agora. Que isso, mano? Tem outro bagulho aqui? Tem um carinha aqui. Esse da fábrica não dá pra ir. Deserto, não tem mais nada. A gente já limpou. Tem outro aqui da foto, só que nem sei como que pega. Aqui também não faço ideia. Não consigo chegar nesse daqui, cara. Depois vamos ver. Tá. Pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer já um corte no vídeo. E vou voltar bem aqui, ó. Bem aqui nesse... Nessa fábrica aqui pra gente achar os... Os caras que desertaram. Não, não. Pera aí. Eu vou pra cá. Vou voltar pro campo de resistência. Aí eu... Quando chegar lá eu volto aqui. Valeu. Pera aí, pessoal. Voltei. Tô na base aqui de novo. Vamos. Tem um... Tem uma missão aqui, ó. Falar com esse cara aqui. Membro da resistência e tal. Beleza. Completamos alguma coisa. Ah, tá. A resistência desaparece. Os caras tinham sumido. Vamos ver aqui as quests que estão ativas. Tem essas daqui. Vamos voltar lá pra base. E falar que a gente achou... Transport bunker. Pronto, pessoal. Voltamos. É... Pessoal, tô fazendo uns cortes aqui no vídeo. Porque o load tá demorando um pouco. Então eu tô cortando. Vamos lá. Vamos voltar aqui pro hangar. E vamos falar lá com ela. Beleza. Cadê? Tava bem aqui. Fala que a gente encontrou o corpo dela. Entregamos. Só que o black box tava zoado. Obtemos uma espada. Vamos falar. Beleza. Ganhamos 5 mil de dinheiro. Completo. Tem mais alguma coisa aqui? Ah, não dá pra ver. Completamos. Beleza. Agora o que que eu vou fazer? Vou voltar lá pro campo de resistência de novo. E já volto aqui. Beleza? Valeu. Aí, pessoal. Voltamos pro campo de resistência. Então vamos lá achar, pessoa. Os robôs que desertam. Que... Que... Abandonaram tudo aqui, cara. Começar nossa busca doida aqui. Deixa eu ver no mapa. Começou já. Então aqui pela esquerda. Certo. Vamos pra cá. Acho que encontrei um. Tem um que tá se mexendo aqui, cara. Ah, é o cara da corrida de novo, mano. Ele voltou pro começo do... Começo da quest, véi. Vamos ver. Cadê os caras que desertaram? Acho que estão aqui. Nesse cantinho aqui. Não, não é aqui, não. Ah, eu acho que tá aqui, pessoal. Nessa ponte. Eu acho que é isso. Vamos subir? Vamos lá pro outro lado. Olha lá, ó. A operadora até chamou a gente. Investigar a comunicação. Deixa eu ver se é aqui, pessoal, que eles estão. Os desertores. Não, acho que não é aqui, não. Porque o mapa mudou. Não, a gente ainda tá dentro do range. Vamos ver. Não é aqui. Achamos, ó. Então, pessoal, esse esquema aqui eu já sabia, tá? Eu lembrava disso daqui. Vamos lá enfrentar eles. Tô no level 20. Vamos ao pod. Dá hora demais essa luta, cara. Essa luta aqui é épica. Se eu não me engano, depois elas vão escapar. A gente não vai conseguir derrotar. O que aconteceu? Escapou. Já era. Fugiram, fugiram, fugiram. Agora acho que a gente tem que voltar lá e subir de novo. É isso, cara? Subir aqui na ponte. Essa segunda parte eu não lembro pra onde que eles foram. Acho que tem que achar de novo. Ah, eu acho que eles estão lá naquele prédio quando a gente começa aqui o jogo, cara. Acho que é isso, pessoal. Vamos lá. Que é bem aonde... Cadê? Tem um gigantão ali. Acho que é bem ali no cantinho. É aqui, ó. Vou voltar bem aqui na direita, é isso? Se não tiver aqui, eu vou ter que subir. Eles vão estar lá em cima. Deixa eu ver se eles estão aqui no canto. Não, então vamos subir. Eles estão lá em cima. Nossa, cara. Esse prédio é gigantesco, mano. Aqui. Beleza, agora só vim pra cá. Vim a escadinha aqui. Cadê? Tá tudo escuro aqui, ó. Beleza, achamos. Agora aqui pra esquerda. Não, tem mais um montinho aqui. Eu acho que eles estão aqui, certo? Eu acho que eles estão aqui, certo? Não, pior que não, cara. Não tá aqui. Deixa eu ver a nossa missão, como que tá. Ahn, cadê? Quests. Quests, quests, quests. Investigar comunicação. Tá bom. Eles não estão aqui embaixo? Ah, então eles devem estar embaixo da ponte. Deixa eu ver. Aqui tem estacionamento. Olha o gigantão aqui, ó. Vindo atrás da gente, mano. Essa parte de onde eles estão, na segunda parte, eu não lembro. É, pessoal. Essa parte aqui eu não tô lembrado. Vamos continuar. Aqui é o cara da corrida. O que que é isso daqui? Ah, investigar comunicação aqui. Vamos pra cá. Temos que ir por cima. Eu sei o que que é. Deve ter monstro colado ali do lado. E não tá deixando o operador acessar ali. Tem uns bichos voando aqui, mano. Nossa, olha o tanto, velho. Deixa eu usar nosso... Isso. Eu tô com a habilidade que quando eu mato alguém eu recupero vida, então eu não preciso se preocupar. Vamos usar o outro pod. Pronto. Olha o bicho, mano. Olha o bicho, mano. Deu cabeçada ali, velho. Aí, meu filho. Esquiva aí. Fica aí pra falecimento. Tem um item aqui. Vamos pegar ele? Pra lá, jacaré. Peguei small gear. Tem uns doido ali, mano, atirando na gente. Cara, mas os bichos estão nível 35, cara. É brincadeira isso, né? Só pode ser palhaçada. Morreu. Estão tudo voando. Já era mais um? Morreu. Faleceu. Gigantowski. Por que eles estão com a marca vermelha na cabeça? É isso que eu não tô entendendo. É, tá difícil aqui, hein, pessoal. Aqui não tá brincadeira, não. Não está pra brincadeira. Já era. E pior que tá bem perto da base de resistência aqui do campo, cara. Ixi, meu filho. Sai pra lá, jacaré. Beleza. Eita, mano. Essa aqui é do raio laser. Beleza. Jogar aqui, ó. Pronto. Deixa aí. Dá mais um tiro aqui. Aí, já era. Tem só mais um. Morreu. Tem mais. Tinha que matar todo mundo aqui, eu acho. Tem dois ainda? Não acabou. Não tinha nada aqui. Ô, jogo sem vergonha. Que jogo embaçado, mano. Vamos continuar pra cá? Pelo menos a gente tá com nível 25. Tá bom. Na verdade, tinha que vir por aqui, ó. Pelo canto. Nossa, tá tudo arrebentado aqui, véi. Beleza. Vamos seguir. Ah, tá. É aqui embaixo, cara. É o transporter. Tem um item bem aqui, ó. Já sei aqueles monstrão ali, ó. Será que é isso? Entrar aqui, dá. Ah, tem uns bichos aqui, ó. Que level? Dezesseite. Investigar a ação. Investigar comunicação updated. Já era. Tem mais um aqui. Tem vários. Vou usar o meu poder aqui pra... O negócio ficar bom, hein? Aí, ó. Vou usar o outro, pode. Isso. Vou pegar esse item. Vou pegar esse item aqui. Mais esse, mais esse, esse. Tem mais ainda. Tem um perdido ali no canto, ó. Deixa ele morrer sozinho ali. Abraço. Acabou? Beleza. Dá um kick save aqui. Beleza. Vou falar com o operador. Está falando que o ponto de acesso ficou sem funcionar, porque tinha uns robôs aqui perto e tal. Beleza. Ganhamos 320 XP. Completo. Vamos ver o que tem mais aqui de quest. Caramba, tem que achar os robôzinhos lá, mano. Mas eu não sei onde está, não. Falta uma fotografia. Vamos ver se consigo pegar essa fotografia, pessoal. Deixa eu ver onde que está. Tem um negócio aqui? Ah, tá. Para que... Isso daqui é para dar escolta. Acho que a fotografia está bem aqui, ó. Tá. Pessoal, ah não, desse da fotografia, eu já sei qual que é esse da fotografia. Não dá para ir agora, não. Que isso, mano? Tem outro aqui? Ah, tá. Isso daqui é a nossa missão principal de ir lá no Pascal. Hum... Deixa eu ver aqui. Aqui tem outra do Dojo. Aqui tem o negócio da corrida. Aqui não dá para fazer. Não tem muitas missões ativas, não? Vamos aqui, então, para a vila do Pascal e entregar o negócio para ele. Eu vou lá, pessoal. Quando chegar lá, eu volto aqui, beleza? Valeu. Fala aí, pessoal. Voltei. Eu cheguei aqui na vila. Vamos falar com ele? Ele está aqui em cima, na parte de cima. Vamos lá. A gente vai investigar ele, né? Falar aqui com ele. Alô. Vou perguntar sobre o pacifismo dele, porque ele está pacífico. Ele fala que decidiu. Vou perguntar sobre os aliens. E perguntar sobre as máquinas. Beleza. Ele vai mandar a gente ir para a floresta. Então vamos lá para a floresta. Eu acho que aqui por cima? Não, não é aqui não. É ali embaixo. Descer aqui. Eu acho que é por aqui, pessoal. Vamos confirmar aqui quando chegar lá, né? Vamos ver. Aqui estava fechado. Eu acho que agora abriu. Já dá até para ver o mapa ali, ó. Até por aqui mesmo. Não é? Vamos ver aqui a missão. Qual que foi o update da missão. Caramba, que droga, mano. Ah, tá bom. Agora sim a gente vai conseguir chegar ali na fotografia. Cara, eu queria muito achar os androids aqui. Tá. Pessoal, é o seguinte. Eu vou procurar os androids aqui. Quando achar, eu volto aqui, beleza? Depois a gente continua nessa missão aqui. Vou lá e já volto. Valeu. Falou. Fala aí, pessoal. Beleza? Vamos fazer a corrida de novo aqui. Eu estava voltando. E esses caras da corrida aqui, esse cara da corrida está de brincadeira. Vamos lá. Eu estou com o chip para correr 20% mais rápido, eu acho. Vamos lá. Vou começar voando mesmo. Aí aqui eu vou correr mesmo. Pera aí, não aqui agora. Agora que eu corro. Vamos ver se eu estou indo mais rápido do que ele. Eu acho que sim. Vou pegar sempre o caminho mais curto aqui. Ali a gente vai pular. E aqui também. Aí chegamos. Ganhamos dele finalmente, cara. Subimos de level. E... Ele explodiu. Ai, meu Deus. Coitado. Pidstar completo. Coitado, mano. O bicho explodiu, velho. Então vamos ver aqui as quests. Vamos reparar esse terminal aqui. Eu acho que está perto. Eu acho que é esse daqui, ó. Vamos lá reparar ele. É, tem uns inimigos ali, pelo que deu para ver ali. Quando eu estava postando corrida, dava para ver que tinha uns inimigos perto. Vou ir voando aqui pelas beiradas. Não só um inimigo, parece que tem vários. Caramba, ai que bom que deu para... Para pegar ali no cantinho, mano. Descer aqui. Consegui subir aqui na árvore? Eu acho que dá. Essa árvore aqui é que a gente usou para... Para fazer a corrida. Caramba, cara. Aquele inimigo ali foi difícil ganhar a corrida dele. Olha, não falei que tem um monte de inimigo aqui, ó. Estou no nível 22, então está de boa. Vamos usar o pod que vai ser melhor. Pronto. Um já foi, faltam dois. Aí, ó. O 9S arrebentou o outro. Olha o monstrão aqui, velho. Caramba, está no nível 28, mano. Que palhaçada é essa, jogo? Muito forte. Certo. Já era? Não, ainda tem. Agora sim. Certo. Tá, deixa eu ver para onde a gente vai agora. Vamos continuar a nossa missão. Infelizmente, eu não achei os androids que desertaram aqui. Não, eu vou continuar procurando aqui, pessoal. Quando achar, eu volto aqui. Valeu. Fala aí, pessoal. Voltei, ó. Estou subindo aqui, pessoal. Eu acho que eles estão ali na esquerda, ó. Que apareceu dois pontos ali no mapa, ó. Olha lá, não falei? Achamos de novo. Caramba, eles estão mais fortes, mano. Dá uma podada nele aqui. Pronto. Nossa, agora eu destruo eles. Esse daqui é mó forte, velho. Ó a música, que da hora. Aí eu dou uma sequência nela. Abraço. Derrotei? Derrotei. Aí matei, cara. Vou pegar outro aqui. Não posso deixar escapar de forma alguma, minha filha. No cantinho aqui é caixão, hein? Aí derrotada. Abraço. Já era. Tem mais um ainda? Ah, quer lutar de novo? É outro agora, né? Essa aqui é mais forte do que a outra, mano. Vamos lá. Aí, tava meia... Nossa! Vamos usar o outro pod. Vamos usar o nosso poderzinho do pod aqui? Isso, joga ela aí pro meio. Pegar ela de novo. Chutão. Trocar o pod. Vou usar o laser. Da hora, hein, pessoal? Rebentar ela de novo no alto. Deixa o pod descendo uma pancada nela. Derrotamos dois naquela hora. Não, aqueles dois escaparam. Quero esses dois aqui agora, com essa daqui três. Vai, se esconde atrás dela, minha filha. Não deu um golpe ainda, mano. Cê é louco, véi. Já era? Morreu? Morreu, ganhamos dez mil de dinheiro e quatrocentos de XP. Pegamos uma lança. Destruindo o Black Box dela. O 9S tá em choque, véi. Porque a gente acabou de enfrentar androids. Então, beleza, cara. Derrotado. Já era? Acabou a missão? Deixa eu ver aqui a quest. Tem que voltar a falar lá com o carinha. Pra ver o que ele vai fazer. Tá, deixa eu ver pra onde que a gente vai agora. Ah, vamos lá falar com ele. No campo de resistência. Vamos lá, vamos pra cá. Tá, pessoal, eu vou lá de novo fazer outro corte. Quando chegar lá, eu volto. Valeu. Fala aí, pessoal. Acabei de chegar aqui, ó, na base de novo. Vamos falar com ela. Falar o que que aconteceu, o que a gente achou. Tinham desertados. E completamos a missão. Falar com ela de novo. Beleza. Cara, é muita missão, véi. Essa daqui ainda não sei como chega. Vamos lá pra dar pra missão da foto, que tem que seguir. Seguir o jogo aqui, ó. Então a gente vai pra cá, ó. É City Ruínas, perto da torre. Não dá pra transportar? Aqui tá, o operador tá chamando. 9S pra comandante. É, só um dos caras que desertaram aí. É, só um dos caras que desertaram aí. Toma cuidado, 9S. Toma cuidado, 9S. Ele tá com dúvida. Vamos. Acho que já tenho 10 mil. Vamos ver se já tem 10 mil. Daí dá pra comprar a última coisa. Aqui, que é o shield. Ó, tem 40, mano. Agora sim, ó. Compramos tudo daqui. Ótimo. Não dá pra dar upgrade ainda. Tá faltando um monte de coisa. Depois vamos ver como que a gente faz pra... Dar upgrade nessas coisas aí, mano. Ah, não vou fazer nada ainda não. Vamos continuar aqui o nosso jogo. Vamos ali pra cidade. Transporte. Aqui. É aqui, certo? Perto da fábrica. Ah, esqueci, cara. O bicho ficou falando ali, mano. Que droga, véi. Cadê? Onde que tá a missão? É aqui, ó. O que tá mais perto é essa. Near the tower, perto da torre. Aqui, transporte. Beleza, agora sim. Acho que a gente já foi lá. Não tô lembrado direito. Tá, pessoal. Fazer o corte. Quando eu chegar lá, eu volto. Fala aí, pessoal. Voltei. Ó, o 9S tá conversando com a gente. O quê? Ela pediu pra ela chamar ele de 9s, 9s. Ela falou, não. 9s tá bom. Aqui é a estrutura que Pascal tava falando. Acho que a entrada é aqui, ó. Tá tudo fechado. Então tá na parte de cima? Eu lembro que a entrada era pelo canto ali, cara. Aqui tá fechado. Múltiplas formas detectadas. Inimigos. Inimigos. Já era, meu filho. Vamos trocar e vamos tacar aqui o nosso golpe. Aí, ó. Top demais. Fica aí, falecendo aí, vocês. Parece que me acertou, mano. Sem vergonha. Não morre não, meu filho. Aí, morreu. Vai explodir. Ih, caiu a cabeça dele, mano. Abriu a cabeça dele. Ih, que negócio é esse, mano? Eu não lembro disso. Boa ideia. Cara, o bicho é rápido, véi. Nossa, ele estourou o portão pra gente aí. Ótimo. Vamos lá. Agora dá pra gente passar. Então o caminho tá aberto agora, pessoal. Vamos lá. A floresta tona aqui. Aqui já tem um item. Cristal. A gente tá rápido porque eu coloquei o item de correr mais rápido. Cristal. Chegamos na floresta. Da hora abrimos mais uma parte do jogo, então. Floresta. 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 Mirem nos inimigos. Pode mirar. Estão todos no level 20, cara. Fica aí, ó. Tudo se lascando aí. Fica aí. Daqui a pouco eu mato todos de uma vez. Esse míssel aqui é muito forte. Quero ver os itens que eles estão dropando aqui pra gente. Silverori. Eita. Eita. Anti-chain. Já era? Tem uma marca aqui, vermelha. Aqui a foto, cara. Tira a foto, pode. Vai tirar não, meu filho? Tem mais inimigos? Cadê? Estão vindo ali, cara. Estão desviando do anti-chain. Do anti-chain não, da barreira. Olha os caras, mano. Tudo com... Com lança doida aqui, velho. Ah, eles não estão fortes não, fraquinhos. Só o bicho com cavalo aqui, que é pesado o cara de enfrentar ele. Morreu também. Tem mais? Acho que acabou. Tem um ali. O que ele dropou pra gente? Mele defense. Já era... Cara, eu queria que tirasse a foto, mano. Que é aqui o bagulho da foto, não é? Vai, minha filha. Isso. Lugar é familiar. Beleza, só voltar lá pra... Pra entregar foto pra ela. Agora, pessoal, vamos ver aqui outra coisa. Aqui, ó. Tem interrogação aqui. Tem uma aqui. Vamos nas interrogações. Tá bem ali no canto. Trocar o pod, deixar o pod ir lá. Ah, tá. São as... Estão as máquinas ali, mano. Dá um golpezão aqui nele. Aí, ótimo. Tá no mesmo level que a gente, cara. Nossa. Um já foi. Quero ver o item que ele vai dropar. Peguei. Beast Hide. Opa, arrebentou a gente, mano. Deu um golpe ali em mim. Abra lá, meu filho. Vou perder a vida, porque tá perigosa aqui a situação. Mais um, mais um. Isso. Deixa eu trocar o pod. E tocar isso daqui, ó. Ah, não funciona, né? Ele só funciona em Android. Já era. Abraço, meu filho. Aí, liberamos o teletransporte, hein, pessoal. Que da hora. Ótimo. Deixa eu dar uma salvadinha aqui. Não foi? Eita. Kick save. Beleza. Vamos pro próximo... Pra próxima marca? Tem uma bem aqui, ó. Tem uma aqui também. Vamos pra essa daqui primeiro? Aqui é tudo perto e a gente tá com velocidade aqui... Rápida. Então é top. Sai correndo aqui. Nossa, quanto de inimigo que tem aqui, véi. Acho que é por aqui. Não, né? Por aqui, né? É por aqui, ó. Tem bastante... Tem bastante animal aqui, ó. É ali embaixo. Vamos lá. Alguém tá mirando em mim, hein? Alguém está mirando em mim, é isso? Chegamos. É uma quest? O que que é isso? Ah, aqui é um cordacaminho pra vila? Deixa eu ver se é isso. Que palhaçada é essa? Peraí, pessoal. Deixa eu ver onde vai sair ali no mapa. É, aqui é um caminho pra vila. O que que é isso daqui? Lord of the Valley. Tá bom. Então vamos... Tem mais dois aqui, mano. Tem um monte de lugar pra ir agora. A gente tem que chegar até aqui. Vamos pra esse daqui? Eu não vou descer, não, porque eu acho que... Ah, vou descer sim. Eu achei que eu ia conseguir subir, mas eu consigo sim. Deixa eu ver que lugar da vila que sai aqui. Então achamos um cortacaminho. Ótimo. Tem um monte de inimigo do Zóio Vermelho aqui. Que palhaçada é essa? Tem um elevador aqui, mano. Eu acho que eu nunca vim aqui. Caramba, mano. Tem muito inimigo, véi. Ah, acho que eu não vou conseguir usar o elevador se não matar eles. Então deixa eu pode... Deixa que eu vou... Vamos dar uma olhada aqui. Nossa, tem um monte de robô arrebentado aqui, véi. Ah, é ali que tem que ir, ó. Olha lá, ó. Pegamos alguma coisa. A missão é ali. Tem uns que estão vivos. Esses daqui estão vivos, pelo que eu tô vendo. Não falei? Tá, estão no nível 35. Dá pra enfrentar. Deixa eu fazer uma coisa aqui, pessoal. Vou trocar o meu... A minha skill. Que eu tinha colocado aqui, ó. Tipo A. Hum, equipar. Beleza. Aqui a gente vai ficar mais forte. Tô tirando oito de vida dele. Pô, os bichos tão fortes, mano. Deixa eu tirar até a minha vida aqui. Vou usar o outro pod, que vai ser melhor. Vou usar ele aqui, ó. Isso, eu troco. E arrebento todo mundo ali. Beleza. Vou ficar usando esse golpe mais forte. Ele é mais devagar. Só que dá tempo de... Atacar e os inimigos não... Não... Não fugir, cara. Eles ficam atordoados. Já era, eu matei todos. Não, teu gigante... Ave Maria. Tá no nível 50. Deixa eu ver se eu conseguir... Se eu vou conseguir derrotar ele. Cada golpe eu tiro 40. Eu acho que eu vou conseguir. Tá. Pessoal, acho que aqui vai demorar. Vou fazer um corte no vídeo. Quando eu estiver derrotando ele, eu volto. Valeu. Fala aí, pessoal. Beleza? Voltei. Olha como que tá, pessoal. Ele tá no nível 50. Tá bem no finalzinho da vida dele. Olha só. Cada tiro que eu dou com o pod, tira dois dele. Então tá muito desigual o negócio. Vamos lá. Tô quase arrebentando ele. Tô quase finalizando. O golpe dele tira mais da metade da nossa vida. Perdi muito... Muita vida aqui nele. E... Mas tá dando certo, ó. Acho que demorou o quê? Uns 20 minutos aqui? Acho que nem vale a pena, cara. Ficar enfrentando inimigo desse com o level que a gente tá. Olha lá. Tinha fã um derrotado. Demorou, mano. Tomara que a gente suba de level. Tinha fã um derrotado. 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 Lorde, vale o update. Nossa, pegamos, cara. O item aqui. Isso é louco. Machine Core. Beleza. Missão completa, cara. Mas, pessoal... Que missão treta é essa, véi? Missão muito difícil, cara. A gente tá devagar de novo. Nossa, meu Deus, cara. Meu Deus, meu Deus. Ali tem um monte de inimigo. Queria entrar na portinha ali pra ver o que que é. Portinha não, né? No elevador. Ah, não aguento mais lutar, não. Cansei. Lutar só com aquele dali cansa, cara. Matar, que eu vou entrar no elevador, vai. Vem pra trás, que eu não tô querendo levar golpe também, não. Sai daqui, sai daqui, meu filho. Morreu aquele? Isso. Vou pegar esse item aqui, vamos ver o que que é. Pre-seed. Subi de level? Subi, né? Tava na hora, cara. Pude enfrentar um gigantão do nível 50, mano. Pegamos um chip. Ataque... Aumenta ataque. Vamos ver o que é esse daqui. Caramba, cara. Meu Deus. Tomara que tenha a máquina de salvar aqui. Ah, não dá pra apertar start aqui. Descemos já? Descemos ou subimos? A gente tá na parte de cima, mano. Dá pra subir mais? Tem um item aqui. Dá pra descer? Eu acho que ali é caixão, hein? Vamos subir, então. Vamos subir. É só uma passagem secreta, eu acho. Passagem secreta não, corta caminho. Ah, mano, é um corta caminho aqui na ponte, pessoal. Da hora demais. E agora, não dá pra ir pro outro lado? Acho que não, hein? Acho que não. Ih, ó. Tá acabando a bateria do meu controle. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui pra carregar. Ah, consegui. Tá carregando. Tá, então eu já sei que tem uma... Ah, se cair ali não... Já era. Tá, já sei que tem uma passagem secreta aqui, pessoal. Quando precisar, a gente consegue vir. Beleza. A gente completou aquela missão. Cara, difícil, mano. Muito difícil, cara. Difícil demais, cê é louco. Os inimigos voltaram. Os bichos do olho vermelho. Tem um baúzão aqui. Tem mais um negócio aqui. Silk Slave. Vamos ver pra onde que a gente vai agora. Tinha uma missão bem no canto ali, não tinha? Tem uma missão aqui. Ah, tá, gente. Vai falar com carinha de volta. Vai falar que a gente derrotou lá o... Lord of the Valley. Subi aqui. O que ele vai entregar pra gente? Vai. Que recompensa, meu filho. Ah, Clean Nut, Memorial 8, Taunt. Da hora, pegamos chips mais três ali. Tá valendo. O 9S, mano, vem com umas perguntas ali, uns... E agora? Como que eu saio daqui? Já entendi, na verdade. Não dá pra sair daqui, né, pessoal? Ah, dá sim, ó. Tô subindo. Achava que não dava. Lá bem na ponta aqui da pedra? Ah, tá. Pensei que não ia dar, mano. Que ia ter que... Que pegar aquele elevadorzão lá. Olha os pedregulhos aqui, véi. Cê é louco. Tinha uma missão ali no cantinho. Vamos lá nessa missão? Cadê... Aqui, ó. Tava bem aqui. Vamos ver aqui que parada que é essa. Missãozinha top. Saímos, vamos pra lá. Tem que subir o riozão aqui. Dá pra subir aqui, ó. Dá pra pegar o corte caminho aqui. Ó, os bichos tudo treinando. Da hora, hein? Que level que ele tá? Vamos ver. 17 estão fraquinhos. Estão bem fraquinhos, fraquinhos, fraquinhos. Cara, a gente derrotou o monstro no nível 50, véi. Mó treta, mano. Será que eu morri aqui? Não. Estamos chegando. Tá aqui na ponta, aqui, ó. Na casa. Vai ter que enfrentar ele? Vai querer lutar mesmo? Tá bom. Tá no level 30. O porco aqui. Esperar minha vida. Usar o pod nele. Morreu? O que aconteceu? Vai fugir? Ele não quer que mata o porco, mano. Olha que da hora. Cara, ele atacou a gente. Vai morrer, véi. Tá bom, vai. Vamos misericórdia pra você, meu filho. É, mó sacanagem. Você que atacou a gente. Já virou amiguinho agora? Tá, então eu não vou mais atacar ele. Por favor, nos visite de novo algum dia. Ah, essas... Mano. Cada coisa, pessoal. Ó, o cara chegou atacando a gente. Sem nenhuma dó. Ó, agora com as palhaçadas dessa? Que é o quê? Vamos lá pro save point. Caramba, mano. Esse jogo aqui é muito da hora, véi. Então, pessoal. Tô rodando no PS5 ele aqui, ó. Até agora, nada a reclamar. Só coisas boas. Tô até que rodando bem aqui o jogo, cara. Ó a música que da hora, mano. Ó os caras treinando aqui, ó. Da hora, hein. Fica aí treinando. Deixa eu dar um... Gravidade em vocês. Aqui, ó. Isso, fica aí. Fica ali na gravidade. Ai, ai. Que da hora. Vamos ver se consigo gravar aqui. Tá. Pessoal, vou deixar a continuação pro próximo episódio. Aí, se inscreve no canal pra dar aquela força. E valeu. Falou. Fui.